Comprei um sítio em 72 e construí uma casa com ela Pra poder me casar Depois me casei com um gay em 87 pra receber meu FGTS Militei na UNE, no sindicato, no PT Na CUT, na associação do MST Pra me sentir vibrando Consciente e limpa, cada vez mais pura Nessa brandura búdica Amei e revolucionei Virei-me, enchi, me escaldei Na brancura de neve Na loucura mais breve Gritei, extasiei E me entusiasmei Depois sussurrei Exposta Palavras de amor Na TV E mesmo assim Ainda excluída Continuo marginal Nessa sociedade Desigual Aprende 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 Obrigado.